Jugueto, o que a gente vê de tendência em vendas para 2018, cara? Cara, é muito legal porque se falassem os últimos dois anos, o que a gente viu acontecendo? Facilidade grande de conseguir contato das pessoas, plataformas de envio de e-mail em massa, envio de cold e-mail agressivamente e eu acredito que esse ano a gente vai ver uma reviravolta nisso. Eu acho que esse e-mail massivo, esses blasts de volumes absurdos de mesmo e-mail com baixíssima personalização ou personalizando o token de Tiago na empresa Growth Machine não é suficiente mais. Eu vejo esse sendo um ano da volta do e-mail personalizado, e-mail feito na unha mesmo. Porque cada vez mais... Cara, você viu essa parada funcionando em alguém? Porque eu estou com uma porrada de cliente de consultoria e eu não vi ninguém dando certo. Eu só vejo tragédia. Você conhece alguém que funcionou? Eu conheço. É só história de tristeza, bounce rate terrível, descadastro em massa, é um momento bem intenso, assim, porque eu vejo muita gente fazendo disparo de milhares, queima o IP, queima a reputação do domínio, depois ele manda um e-mail pessoal e é bloqueado e cai na abinha de promoções do Gmail. Fogo, cara. Então, eu acho que a gente vai ver uma grande volta de e-mails personalizados, relevantes e não invasivos. E você apostaria aí em alguém que vai liderar esse segmento? Eu acho que... Não vai se comprometer aqui. Não, eu acho que isso não tem nada a ver com ferramenta, para ser sincero. Ser relevante é você ter um interesse genuíno, é investir o tempo necessário para conhecer a empresa que você está tentando vender e atingir com uma mensagem que faça sentido naquele momento. Isso você não precisa de tecnologia, você precisa de Gmail, cara. Claro que tecnologia pode ajudar e tudo mais, mas a minha aposta é o trabalho, que é a preguiça do e-mail automatizado... E na unha... Essa economia de tempo não é uma economia tão grande assim, na minha opinião, ela é um despêndio de reputação. Mas assim, o que eu vi? A gente teve Exact Sales, a gente teve a galera do MeTime com o Flow, que eu já estou com alguns clientes usando, estão gostando bastante. A gente tem a galera da Humper, a Egringa, Sales Loft, YesRare. Então assim, surgiu uma série de ferramentas. Assim como o RD criou ali a verticalzinha inbound, essa vertical outbound ninguém pincou bandeira ainda, concorda ou não? Concordo. A minha ferramenta preferida é MeTime, eu até participei no round deles como um anjo. Gosto muito do trabalho dos caras. Os outros players, todos me parecem ser muito profissionais e muito bons. Ramper, Rive... Rive, eu esqueci do que... Acho que são os caras que me vêm em mente, assim, todos caras muito bons, muito antenados. Eu, assim, resumindo, eu não sei quem é o dono do mercado. Eu fiz a minha aposta já, então... É suspeito agora? É suspeito falar, mas a mensagem que eu falei não tem absolutamente nada a ver com tecnologia mesmo, assim. É trabalho duro para ser relevante na hora certa. Porque, assim, o Iron House, ele fala muito, né? Que, tipo, vender dinheiro é fácil, né? Todo mundo quer chegar para você. Diego, mais 50 mil de MRR mês. Tá fechado? Tá fechado, sim. Só que é foda, né? Entregar é bem mais difícil do que prometer. É, eu não sou um grande fã de abordagens massivas, assim. A gente lá na empresa, quando a gente vê que alguém está buscando um atalho para substituir esse interesse genuíno, essa pesquisa, a gente dá uma coladinha e fala, cara, a gente tem que ser relevante, a gente tem que personalizar. Animal, animal. Maneiro pra cacete. 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 A CIDADE NO BRASIL